Bom dia! Não é bom dia, né? Boa tarde. Então vamos de novo, só que mais animado. Vamos lá. Boa tarde! Isso! Vocês tomaram um café da tarde, já almoçaram, então está todo mundo... Não? Chocada. Mas vamos lá. Eu sou do Estúdio Escola de Animação, meu nome é Juan, sou ex-aluno desde 2017 até 2018 e aqui eu estou para mostrar a segunda amostra de curtas do Estúdio Escola, tanto de 2018 quanto a retrospectiva que vai de 2012 até 2017. E eu queria explicar para vocês que um Estúdio Escola de Animação é um estúdio que também é uma escola que é de animação. Tem que explicar, gente, porque tem gente que não entende. Lê assim e fala, ah, é do Facebook, é. Mas vamos lá. Não, tem gente que acha que é de design também. Mas vamos lá. Um Estúdio Escola de Animação, ele é um estúdio, não vou repetir, mas ele é simulado, ou seja, vocês trabalham num estúdio quase que profissional. É uma simulação de um estúdio profissional. Vocês têm os mesmos programas, os mesmos computadores, a mesma ambientação que um animador profissional tem para poder criar curtas, assim como eles. Está dando eco? E para tudo isso ser produzido, a gente tem a baluarte. A gente tem a baluarte cultura, que é a grande cabeça por trás de tudo isso, e ela produz, é a gestão e tudo que tem a ver com a produção do curso. Gente, é maravilhosa a baluarte. E a gente também tem, na frente, porque é atrás de uma grande cabeça, tem um grande rosto, que é o Copa Estúdio, que é o grande estúdio de animação aqui no Rio de Janeiro, que ele é responsável pelo Irmão de Jorel, pelo Tromba Trem, Historetas Assombradas, o filme também, e uma pequena parte do filme do My Little Pony. Vocês viram? Então, tipo, ninguém nunca vê o filme, mas é lindo, gente. Verdades sejam ditas. E a gente tem um Demoreal, vocês sabem o que é Demoreal? Vocês sabem o que é um portfólio? Vocês sabem o que é um currículo? Vocês entregam o currículo, certo? O animador barra ilustrador, ele manda portfólios dos trabalhos dele. No currículo tem o que você faz e o que você é formado. No seu portfólio mostra o que você consegue fazer. E aqui é um Demoreal, que é um portfólio, só que mais bonitinho. E é do Copa Estúdio. Tem várias cenas de vários projetos do Copa. Ah, e lembrando, o Copa não trabalha só com animação para televisão. Ele trabalha também com publicidade e com curtas. de curtas, assim, tipo, ah, eu quero um curta. Tá, vai lá e procura o Copa. E esse é o Demoreal deles. Chorava todo mundo Mas agora ninguém chora mais Chora mais, chora mais Chorava todo mundo Mas agora ninguém chora mais Chora mais Chorava mais Chorava mais Chorava mais Chorava mais Na hora da partida Mas era uma beleza Em vez de tristeza Mas era uma beleza Em vez de tristeza Mas é uma beleza Chorava mais Chorava mais Chorava mais Chorava mais Chorava todo mundo Bom, vocês viram agora um pouquinho da Demoreal, do Copa Estúdio, e no final vocês conseguiram ver como é o estúdio de animação profissional. Eles são várias plaquinhas, vários quadradinhos, e cada um anima no seu próprio computador. Gente, tem muito brinquedo lá. São crianças que cresceram demais. Mas, enfim, vocês têm ideia de quanto custa mais ou menos um curso desse? É muito caro, realmente. Tipo, ele varia entre gratuito. É. É, vocês estão chocados? Eu também fiquei quando descobri. Um curso maravilhoso desse, de graça. Tipo, como assim? Mas vamos lá. Para que o curso seja de graça, a gente precisa de alguns patrocínios. O primeiro patrocínio é a Lei de Incentivo à Cultura, mais conhecida também como Lei Rouanet, que é a Lei Federal de Incentivo à Cultura. E a gente tem a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, ISS, com apoio também da Rio Prefeitura. Temos a Halliburton, que é uma empresa petrolífera, que atua aqui no Rio de Janeiro também. a MobiCare, que é uma empresa de telecomunicações e design de aplicativos. Wilson Sons, Wilson Sons Ultra Talk Offshore, que, entre os alunos, particularmente, é chamado de Transformers. Porque a gente chega, a gente não consegue falar... É, então a gente fala Transformers. É difícil, gente, é difícil. E a gente tem também o programa TUMBOOM, que é o software que a gente utiliza para animar. Vocês conhecem o AR, né? HBO, Fox, Cartoon Network, Discovery Kids... Todos eles utilizam o TUMBOOM como programa principal para poder animar. e ele tem, infelizmente, uma mensalidade muito alta. E ele disponibilizou gratuitamente para que nossos alunos pudessem fazer e usar do programa dele. E temos também o apoio do Rio Criativo, que é o local onde nós, nos últimos dois anos, nos sediamos para que pudesse ocorrer o curso. Vamos fazer assim? Toda vez que eu mostrar essa imagem, vocês batem palma? Vamos? É um acordo? Peraí, 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 peraí. Toda vez que mostrar, vocês batem palma. Aê! Agora a gente vai falar, depois de toda essa brincadeira, um pouco sobre a edição de 2018. Bom, eu vou... Tem que ser interativo, gente. Eu falo com vocês, vocês falam comigo. Depois a gente troca o WhatsApp, essas coisas. Mas vamos lá. Quantos de vocês acham que se inscreveram para o ano de 2018 para poder fazer esse curso? Três é bastante coisa, né? Quem falou três? Foi bastante coisa. Tem mais, foi muito mais. Um pouco mais de cem. Um pouco menos de mil. Olha, tem entre 699 e 701. Foram 700 inscritos esse ano, 160 entrevistados e 45 selecionados. É, você termina o ano fazendo o Enem e já começa o outro ano com outro Enem, só que para animação. A relação é de 15 candidatos por vaga e é muito concorrido, gente. E aqui a gente tem um pequeno curtinho de promoção. Promoção não, é para chamar as pessoas que não são alunos e pá, para poderem se interessar um pouco sobre o curso. E lembrando que ele foi 100% feito pelos alunos de 2015 e 2016, eu acho. e foi usado para 2017 para poder chamar a gente. Ei, jovem! Você conhece o Estúdio Escola de Animação? Ainda não? Então chega aí! O Estúdio Escola é um curso de animação onde você aprende na prática a fazer um desenho animado, do começo ao fim. As aulas são dadas pela galera que dá vida aos personagens da sua TV. E o melhor de tudo, o curso é gratuito! Isso mesmo! Gratuito! Você mora no Rio de Janeiro? Tem entre 15 e 22 anos e quer participar? Então corre, que as inscrições já estão rolando! De 20 a 30 de março. Entra lá no site e se inscreve! www.estudioscola.com.br Esse site aí, ó! Se inscreve! Até dia 30. Já se inscreveu? Bom, como foi feito em 2016 e 2015 com os alunos desses anos, tem um pequeno erro de informação que ali estava entre 15 e 22, certo? Mas, na verdade, entre 16 e 24, vocês podem ter 23 anos e poder entrar, assim como um aluno de 22 ou de 17. Óbvio, suas chances são menores por você ser mais velho, mas você pode entrar, porque nada é impossível. E a gente também tem um vídeo que os alunos fizeram para poder falar um pouco sobre a experiência deles com o Estudio Escola e com o que eles aprenderam e acharam do curso. E também foi animado por ex-alunos, usando uma técnica chamada rotoscopia, que é vocês usarem um vídeo e desenharem por cima desse vídeo, assim, criando uma animação. Cara, animação para mim... Animação para mim é um dos melhores jeitos de você contar a história com liberdade. Animação para mim é você contar uma experiência, é passar uma experiência para alguém que você tenha vivido ou que você imagina. Meninas Subpoderosas, Samurai Jack, Pokémon, o Pokémon mais clássico. Um avatar da Nickelodeon e Dimon, acho que principalmente pelo roteiro e pelo desenvolvimento dos personagens, eu acho que são coisas que me carregaram muito até hoje. Eu comecei a ter interesse a trabalhar com animação quando eu assisti a Era de Aventura. Descobri a animação sem saber que era animação. Meu primo, ele tinha um boneco articulado do Homem-Aranha, que ele mexia até os dedos. E meu tio, ele tinha uma câmera da Nokia que dava para gravar e você parando o vídeo. Então eu mexia o boneco, parava, mexia, parava, mexia, parava. Eu sempre desenhei e eu sempre gostei dessa área, mas eu nunca achei que era possível trabalhar com isso. Eu já imaginava que seria difícil, porque, poxa, você está fazendo um desenho andar, sabe? Eu acho que já é absurdo. E eu percebi que era possível. E toda vez que eu ia no cinema ver uma animação nova, eu ficava, caraca, tem gente trabalhando por trás disso. Eu achei um post no Facebook, só que, para mim, eu não ia passar de jeito nenhum, porque eu já estava mais velho. A gente estava no grupo do WhatsApp e um amigo meu disse que ele passou para o Estúdio de Escola e eu não sabia o que era isso. E aí ela falou, cara, você já pensou em fazer algo com relação à animação? Porque eu fiz um curso chamado Estúdio de Escola. Então, quando veio o Estúdio de Escola, que eu descobri também procurando cursos, foi incrível, porque é 100% gratuito mesmo. O Estúdio de Escola foi um divisor de águas para mim. Um estúdio de animação que reanimou a minha arte. Uma experiência diferente que eu tive no Estúdio de Escola foi de, além do profissional ser inserido no mercado de trabalho, nós tivemos também a surpresa de ser outros funcionários também estar lá para dar aula para a gente. Foi aqui que eu tive realmente a experiência de estar em um estúdio, entendeu? Eu acho que isso foi completamente decisivo para eu poder dizer que eu quero trabalhar com isso. Depois dele vai ser tudo diferente. Na minha carreira, nas minhas amizades. Transformou tudo. Bom, vocês viram um pouco como foi a experiência dos alunos desse ano de fazer o curso e participar desse projeto. Agora vocês vão ver um pequeno passo que a gente faz assim que a gente chega. Vocês ficam um mês estudando sobre a animação e cinco meses trabalhando no curta. Ao total de seis meses de curso. Eu não sou de exatas, desculpa. Então, aqui a gente tem o primeiro exercício, que se chama rotoscopia, que eu já expliquei um pouquinho. Vocês pegam um vídeo. Vamos supor, o vídeo faz isso. Vocês vão pegar esta cena de um segundo, tendo 24 desenhos, e desenhar 24 desenhos em cima dessa cena de 24 fotos. É complicado explicando assim, mas vocês vão ver que é bem simples. Vocês só pegam e desenham por cima. É o primeiro trabalho que a gente faz e é isto. É o primeiro trabalho que a gente faz e é isto. Vocês viram também como é para os alunos fazerem isso e tal. E agora a gente vai mostrar a retrospectiva entre 2012 e 2017, passando pelos anos 2014 e 2015, porque a gente não tem tempo. Brincadeira. Não sei porquê, mas é isto. O primeiro curta é didático, feito quase que inteiramente em stop motion e gravado. Alguém não sabe o que é stop motion? Pode levantar a mão, gente. Stop motion é uma técnica de animação onde você faz um movimento, tira uma foto, faz outro movimento e tira outra foto, e assim consecutivamente. Eu já expliquei que a cada um segundo são feitos 24 fotos ou desenhos. Veja. 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 O que é isso? 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 Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Esse foi o Curta de 2013, e a gente pula diretamente para 2017. Olha eu aí, ó. Eu já estou dando spoiler dos curtas futuros. É. Trevas à parte, ganhador de melhor curta do ano de 2017, também chamado de Prêmio Leblanc. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Ah! 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 Hm? Hm. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 NA CIDADE NO BRASIL Que é assim Os próprios alunos escolhem as histórias E o que vai acontecer Eles escrevem um roteiro Fazem um storyboard O pitching A CIDADE NO BRASIL para poder falar um pouco sobre os curtas desse ano, de 2018. O primeiro deles é Space Crush, que foi feito pela turma de nível 2, a minha e dela. É a nossa. A minha, a minha, a turma só dele. Boa tarde, gente. Meu nome é Maria. E, bom, a gente do nível 2, a gente trabalhou com Space Crush, e o Space Crush é uma sátira, uma paródia. Você sabe aquele cara, aquele nerd que todo mundo conhece, e se não conhece, você é essa pessoa, que é o cara dos alienígenas, que gosta de Star Wars, Star Trek, etc. A gente pegou e inverteu. E passa a ter uma alienígena que é apaixonada por cultura humana, por coisas humanas, por tudo que é humano. Se eu falar mais, eu dou spoiler. Então, é isso. Êêê! Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL 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 Mas agora eu vou chamar... Pode vir, Lola, meu anjo. Quase que o amor da minha vida. Pode falar. Oi, gente. Nossa, tal. Eu sou a Lola, eu sou representante da turma de segunda e quarta. E o nosso curta é uma sátira à aventureiros. Tipo, esqueci o nome dele. Indiana Jones e a Lara Croft. Essas paradas assim. E a nossa aventureira é um pouquinho distraída. E essa distração atrapalha um pouquinho. Bem pouquinho. Se eu falar mais, eu dou spoiler também. É isso aí. Aplausos. 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 Tchau, tchau. 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 Como eu falei, o roteiro dos alunos... Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, vem falar com a gente, Bruno, sobre Trip and Treasure. Tudo bem? Olá, pessoal. Me chamo Bruno, vim aqui para apresentar para vocês o Trip and Treasure, que nada mais é do que uma aventura de uma pirata que está em busca de um grande tesouro. Não posso falar mais nada disso, porque é spoiler. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu jogaria. Ah, tá, então tá bom. É, eu ia jogar assim, ó. Boa tarde. Qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram durante todo o curso? No sentido de animar ou... No sentido de animar mesmo. No sentido de animar, eu acho que cada um sentiu um pouco pesando naquilo que mais... Como eu posso explicar? No que mais é difícil para o próprio animador, por exemplo. Para mim, o mais difícil era animar cenas onde não tinha tanta expressão, onde o personagem continuava. Era um movimento contínuo, um ciclo contínuo, por exemplo. Caminhada, ficar na mesma posição. Eu gosto de animar coisas mais expressivas, mas... Sabe? Tanto que a cena da dança foi eu que fiz. É uma coisa bem mais expressiva, mas... Assim. É, sim. Eu concordo com o que ele disse, mas eu também acredito que, no geral, assim, a maior dificuldade que tivemos foi em nos adaptar com a técnica que a gente usou para realizar essas animações. Que, no caso, é a cut-out. E, como ele já tinha explicado, a animação tradicional é feita quadro a quadro, para um segundo, 24 desenhos. Para, como é algo, assim, tecnicamente difícil, para economizar em questão de tempo e tudo mais, na série de TVs e a partir, assim, do final do século passado, inventou-se essa técnica que é a cut-out, que, na verdade, é você utilizar uma marionete para fazer as animações. Você não precisa ficar desenhando quadro a quadro para realizar ela. Você só seta, assim, os comandos e tal, como se fosse, tipo, realmente uma linha que você guiasse o personagem e a mágica acontece. Assim, é uma técnica que a gente usa em todos os estúdios do mundo e tal. Todas as animações que você vê do Cartoon Network ou qualquer outro canal usa essa técnica e é isso. Acredito que essa foi, talvez, a nossa maior dificuldade mesmo, de se adaptar a ela. É, assim, no meu caso, eu tive uma certa dificuldade de me adaptar com o programa. O programa que a gente usa, quando a gente chega lá e a gente é apresentado para esse programa, a gente fica meio assim, o que é isso? Mas, assim, com o tempo, os professores vão te acalmando e vai sendo uma coisa mais tranquila. Que é esse programa que você usa. Dá para fazer a animação em full, mas é mais usado para a cutout. Eu, particularmente, tive uma certa dificuldade com o programa e com o cutout mesmo. Mas, assim, não é nada impossível. Tanto que é o meio mais fácil de se produzir. Ah, já falou? Então... É isso. Para mim não foi tão difícil esse ano, porque eu já vim do ano passado, assim como a Marinha, então a gente já tinha uma maior familiaridade com o programa. Tem algumas limitações de movimento, por exemplo. Quando a gente faz essa marionete, a gente faz de frente, três quartos, lado, três quartos, costas e costas. Então, é praticamente um turnaround, que é o personagem girando. E tem algumas dificuldades, por exemplo, fazer o personagem fazendo assim, ou virando a cabeça, que às vezes você tem que deformar o desenho para poder mexer. mudança de pose. Geralmente, tem um exercício que a gente faz, que é o turner, a head, que você tem que fazer ele levando um susto. Então, você tem que ter cada posezinha para poder fazer. Acho que essa é a maior dificuldade do cutout. É a limitação de movimento. Mais alguma pergunta? Nossa, gente, há muita gente perguntando. Estou até nervosa. Uba, 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 ei. Uba, 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 ei. Boa tarde. Boa tarde. Vocês criam seus próprios efeitos sonoros e trilhas sonoras? Então, a gente tinha pensado em fazer, pelo menos na minha turma, em fazer os sons, que o meu é o dos ugabugas, os bichinhos. E tem as partes que eles ficam fazendo... Adorando. Adorando lá a estátua. E a gente tinha pensado, só que não deu tempo suficiente para fazer, mas a ideia era que tivesse. Os sons, eles são inspirados no filme do Nemo, pelo menos no meu, só que foram regravados pelo estúdio. Entendeu? Eles fizeram a voz também, é de uma das professoras, os sonzinhos que ela faz. Tem certeza que é a Helena. É a Helena. É a Helena. É a Helena, viu? Confirma. Entendeu? E foi regravado pelo estúdio, que é o Copa, que dá todo o suporte para a gente. Mas, assim, é porque a gente não tem tempo, etc., para estar fazendo isso. Mas, dentro do estúdio, eles fazem os próprios efeitos, eles usam algumas coisas que já estão na internet, etc., mas, tipo, as vozes, alguns dos efeitos, são todos produzidos dentro do próprio estúdio. Às vezes, até pelos próprios animadores, que dublam também. Na iniciação, que é o da Índiazinha, a música com os tambores e tal foi produzida por dois alunos. Foi a Tati e o Henrique. E eles perguntaram para a professora se eles podiam participar dessa trilha sonora. Ela falou, pô, vai aí, tranquilo, é só a gente ter tempo de fazer, né? Porque a gente, a partir de um certo momento, no estúdio, a gente já começa na correria de a gente tem que acabar isso, tem que acabar até o dia da apresentação. E aí ela perguntou, vocês vão ter tempo de fazer isso? E eles falaram, vamos, tranquilo. E aí eles produziram e tal, e aí mostraram para a gente, a gente adorou. Foi isso. Mas, assim, os efeitos sonoros, as vozes, os bichos, é tudo o pessoal do Copa. Provavelmente a Lena também fez a Índia. É bem a cara dela fazer. Parece muito ser a Índia, Lena. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Oi, boa tarde. Quando vocês aplicaram para fazer o estúdio de escola, vocês já sabiam desenhar tudo? Desenhar? É porque tem a parte de cenário, personagem. Então, lá no estúdio, como é que a gente faz? A ideia é a gente fazer, todo mundo fazer tudo. Mas, acaba que, depende das turmas. Tem turmas que eles já separam, o pessoal vai fazer cenário, o outro pessoal vai fazer outra coisa. No nosso, foi meio que assim também, mas todo mundo meio que fez um pouquinho, sabe? Dá um palpite aqui, dá um palpite ali. É claro que as pessoas têm os seus pontos fortes, tem gente que manda muito no cenário e faz um negócio e fica assim, gente, o que é isso? Então, essas pessoas acabam indo na frente. Mas, a gente tenta fazer o trabalho todo juntando um pouco de cada um. Por exemplo, são 15 alunos por turma e os 15 juntos decidiram os personagens, decidem o roteiro. Então, é um trabalho muito coletivo. Então, tipo, cada um sabendo fazer um pouquinho, a gente consegue fazer um todo. O nosso trabalho é dividido em etapas, basicamente. Então, antes de a gente preparar o cenário e finalizar dessa forma, a gente fez layouts. Eu não sei desenhar quase nada de cenário, meu negócio é personagem. Então, eu fazia uns rabiscos mesmo, que não dava nem para entender o que era, mas para ter uma ideia. Então, eu acho que a maior parte foi assim mesmo. A gente percebeu, ao longo de todas essas animações, a presença do personagem mudo. Eu queria saber como vocês acham que isso contribui para a construção do enredo, animação. Nossa, bem formulada a pergunta. É, então, eu posso explicar. Os personagens, geralmente, não têm vozes, tanto pelo tempo que a gente tem para poder dar a voz ao personagem, quanto por situações do tipo, existem pessoas que assistem, elas têm dificuldade auditiva, tem pessoas que são de outras nacionalidades. Então, você dar a voz em um idioma terá que dar a voz em todos os outros idiomas que ele será exibido, entendeu? Por isso que a gente não dá voz. Então, a gente tenta, ao máximo, explicar com gestos e gesticulações expressivas, para que o personagem em si transpasse o que ele está sentindo e o que ele está fazendo no momento. E um roteiro também com diálogo, ele acaba precisando de uma estrutura maior, porque o diálogo tem que se associar ao movimento e à ação que eles estão tendo ali, entendeu? A boca também, ele sim, que demora um pouco mais para produzir, porque é exatamente sincronizado mesmo com a voz, tem todo um processo. É um dos princípios da animação também a gente tentar expressar ao máximo com as ações do personagem. Então, conseguir passar, mostrar uma história só com gestos e com as expressões é também um treinamento absurdo para a gente. E, assim, é um trabalho, mas é um trabalho muito bom. Mais alguém? Mais alguém? Ele está animado, eu estou gostando dele. Pergunta. Eu reparei que os cenários, às vezes, são de um jeito desenhado de um jeito muito diferente. E vocês desenham dentro do programa ou desenham em outro programa e tacam ali? Geralmente, a gente faz no Photoshop ou em outro programa. A gente não tem um programa fixo para poder fazer, mas... Você está tendo o papel também. Eu faço no sai, vamos lá. No caso da minha turma, do nosso curta, o da pirata, nós dividimos em dois grandes estilos, que, no caso, foi o final da parte dos velhinhos que a gente fez em animação tradicional, quadro a quadro. e a primeira parte da pirata é em cut-out. Assim, e para aflorar mais essa coisa de estilos diferentes, nós também usamos composições diferentes, cenários diferentes. Você viu que na primeira parte tem os cenários mais geométricos, essa coisa meio samurai jack, que é Cartoon Network mesmo, e o segundo tem algo mais pintura, mais uma pintura tradicional. E, pessoalmente, eu fiz o último cenário e eu fiz ele em um programa livre. O Krita, não sei se é alguém que utiliza aqui. Mas, enfim, é um programa de livre acesso. É claro que, acho que todo mundo, o resto fez no Photoshop, que é o programa mais básico e mais usado, em qualquer estúdio. Eu fiz por questão de opção mesmo, eu só tinha Krita em casa, e, sim, funciona. O que importa mesmo é ter o resultado ali. É funcionar no final. Pode perguntar. Pode fazer. Uma coisa que eu queria perguntar é porque, realmente, todo mundo tem um traço diferente. como é que foi entrar em consenso para usar um estilo? Então, esse foi o maior problema da nossa turma, da minha, em principal, assim, mesmo. Nós somos 15 alunos, cada um desenha de uma forma. Por exemplo, eu desenho história em quadrinha e eu não consigo fazer praticamente cartum. E os outros alunos desenham muito cartum, tem alguns que fazem anime, cada um é de uma forma, né? Então, a gente teve que fazer exatamente 15 desenhos, jogar no liquidificador, pegar um pouquinho de cada e chegar no consenso. Os cenários foram todos feitos por um aluno só, porque a gente não conseguia imitar o estilo dele, que foi a pirâmide, onde era tudo muito pintado. Eu não consigo fazer isso nem por um caramba. Não sai nem se eu ficar três dias tentando, entendeu? Então, é muito esse consenso de você chegar e falar, olha, eu desenho dessa forma, eu posso contribuir dessa forma. E você chega e joga tudo no liquidificador e sai, entendeu? Só que, no caso, isso aí é uma questão para design de personagem, etc. Porque depois que você já tem o rig pronto, como ele falou, a gente é anime em cutout, depois que a gente já tem o rig pronto, já tem aquela marionete pronta, você não tem essa questão mais do estilo de desenho dos alunos, porque vai ser só aquela marionete. Você pode ver alguma diferença entre o estilo de animação, isso acontece, mas o desenho vai ser a mesma coisa. A questão mesmo é chegar a como ser um super design de personagem e tal. Eu acho que é legal, porque lá na minha turma, cada um fez um desenho, e aí a gente foi votando, e aí foi um processo super democrático, uma coisa super... Aí a gente foi pegando, aí a gente selecionava um, pegava elementos, o que a gente gosta nesse aqui? Ah, eu gosto de tal coisa, eu gosto de tal coisa. E aí a gente já fazia outro desenho com esses elementos que a gente gostava. E aí assim a gente foi conseguindo, e no final a gente conseguiu uma resposta que agradou meio que todo mundo, porque cada um sentia que tinha um dedinho ali. Então a gente meio que fez isso principalmente com o personagem. Mas é um processo, é exatamente isso que a Lola falou. Cada um chega lá com um estilo completamente diferente, e as pessoas vão se adequando, porque chega um ponto que todo mundo fala assim, é o melhor para o curta sair. Como é que o curta vai sair melhor? E aí... É assim, para o caso da parte que foi feita em tradicional, nós dividimos assim, foram quatro pessoas que fizeram, e nós dividimos assim, foram duas pessoas, eu e mais uma menina, fizemos o... animamos o velhinho, e outras duas meninas animaram a velhinha, assim, porque assim a gente chegou melhor num acordo, a gente definia, o conceito do personagem já estava lá, e a gente estudava ele, a gente desenhava ele até conseguir uniformizar assim o traço. Foi assim que a gente resolveu essa questão. O cut-out, ele facilita muito, porque o personagem já está todo ali, a única coisa que você tem que prestar atenção um pouco é que, como cada cena foi feita por um aluno, por exemplo, tem cenas em que os peitos da Lara ou o cabelo mexem diferente, existe essa dificuldade, porque tem gente que gosta mais de uma animação mais fluida, como nas animações tradicionais, onde o personagem se mexe todo, e tem gente que gosta mais como umas animações recentes, como a Mochirra, que eles se mexem meio assim, então, é muito questão de gosto e como você prefere a forma de animação. Isso vem muito também de observação, de assistir muito desenho e ficar tentando entender um pouco como funciona e tudo mais. Pergunta, galera. É isso? Acabou as perguntas? Mais ninguém? Ah, tá. Sabia. Que graça. Eu já ouvi falar que todos os animadores, a maioria, usam storyboard. E eu não sei realmente para que funciona, se é para você seguir um padrão da animação sem sair da linha. Como é que é? Eu posso explicar. O storyboard é nada mais do que o roteiro desenhado. a gente faz o roteiro, do roteiro a gente pula para o storyboard e se tiver sons, a gente capta os sons primeiro, a gente grava juntamente com o roteiro e depois a gente faz o storyboard para poder ficar na sincronia perfeita. Mas o storyboard, ele é a animação não lapidada. Primeiro, vamos supor, o personagem está aqui, estou conversando com ele. Existe uma pose-chave que sou eu assim. Enquanto eu estou assim e está havendo diálogo, a pose continua nessa pose. Se eu fizer assim e assim, já são outras duas poses-chaves. Entendeu? É, o storyboard é de nada mais é que um quadrinho animado que vira um animatique. E é para ajudar vocês a fazer a animação. Isso que ele colocou é um storyboard muito trabalhado, ok? Nem todos. O storyboard é um mapa que você vai seguir para saber como o personagem vai se comportar em cena e o que vai acontecer na cena. Só que isso varia de storyboard para storyboard. Então, tem aqueles que vão fazer uma coisa onde você vai ter cinco minutos de uma cena que você vai ter no storyboard só o personagem assim. E aí, foda-se, você que é animador descobre o que você vai fazer para aquilo animar e ficar bonitinho. E tem aquelas pessoas que fazem um storyboard super detalhado onde tudo que você faz é conectar uma coisa a outra e fazer o movimento ficar fluido. aí é na sorte se o seu storyboard é legal ou não. É, o meu exemplo... Tem border também que faz bonequinho de palito e você decide o que você faz. É... O nosso professor falava Ah, o animador se vira. Era bem assim. Mais alguma? Foi isso aí, galera. Turma animada. Ninguém quer me perguntar, não? Dublagem, não? Eu pergunto, então. Pergunta lá, ali. Boa tarde. Boa tarde. Desculpa perguntar, é que eu acabei de chegar, mas como é que funciona a divisão entre vocês com o quadrinho, essas coisas todas? Então, cada aluno chega lá com uma especialidade, digamos. O processo de criação de um curta nada mais é que criação de história, desenvolvimento de personagens, depois você surge com o roteiro, história o borde e aí vem a animação, que é a melhor parte. Então, cada parte, tipo, é feita, a pessoa decide mais ou menos o que quer fazer. É muito da sua aptidão. Cada turma fez de uma forma. A minha, basicamente, fez... Todo mundo fez um pouquinho. Chegou lá, cada um fez um pouquinho do borde, todo mundo desenhou a personagem, todo mundo desenhou um pouquinho de cenário. e, quando a gente estava fazendo o trabalho, a gente chamava muitos outros alunos para olharem, para chegar, pô, tu gostou? Ou o que você acha que ficaria legal? A cena em que ela cai, eu ia fazer ela rolando e esfregando a cara no chão. E o professor falou, ah, ia ficar muito rápido, porque você não faz ela bater na cara várias e várias vezes. Isso tem um apelo cômico, né? Que é o que faz ficar mais legal. Igual a gente optou também por ela ter peitos grandes para ser uma... Porque a maior parte do tempo ela está andando. Então, ia ficar uma coisa parada. Isso atrai o leitor, né? A pessoa que está assistindo, basicamente. É isso aí. Obrigado. De nada, meu amor. Mais alguma pergunta? Ele está pensando ali, ó. Ali, ó. Enquanto ela pergunta, eu vou pensando em outra. Quais são as matérias que vocês aprendem na escola? Então, no começo do curso, o pessoal entra lá um pouco cru de animação, né? O pessoal normalmente, com certeza, sabe desenhar, mas entra... meio cru, tipo, dos princípios. Então, as primeiras coisas que a gente aprende são os princípios da animação. E a gente tem o primeiro contato com o programa, né? Que é o tumbum. E aí a gente tem o básico do básico, que é bolinha quicando, personagem pulando, personagem virando e assustado, expressão, essas coisinhas básicas, assim. E aí, a partir disso, a gente faz o... a ratoscopia, a gente faz a ratoscopia também no programa. E aí a gente já vai começar a se familiarizar e tal. E aí, a partir disso, a gente faz o pitching da animação, né? Tem um processo de brainstorming para a gente decidir histórias. São várias histórias que cada turma bola. E aí, quando a gente decide a escolhida, a gente vai fechando as coisas. Aí fecha o roteiro, fecha os personagens, fecha o storyboard, aí parte para a animação. Então, assim, esse processo todo são... Peraí que eu conto. Os dois últimos meses são basicamente de animação mesmo. A gente já tem tudo, ou pelo menos quase tudo, e vai animando, entendeu? E aí é aquilo para fechar para o dia da apresentação. A gente também teve aula com alguns dos profissionais do Copa, que foram roteiristas, que é o Zé, o Zé Brandão, ele é, tipo, o criador quase, diretor, né? Ele ajudou a gente a criar nossas histórias, que foram várias até chegar a essa final. Depois disso, a gente teve aula de design de personagem com a Tassi, tivemos de storyboard com o Lucas, tivemos de cenário com o Giovan, e tivemos mais alguma. Não? Só. Foi isso? É, a gente teve um básico de básico do RIG, que era... que a Bruna, nossa monitora, deu uma ensinadinha e depois a gente teve... teve uma... olhada com o professor mesmo. E a gente tem uma marionete? É, o RIG é mais ou menos a teia que a gente conecta a marionete inteira. A gente faz uma peça para cada pedaço do corpo e, a partir dali, a gente aplica coisas que podem ajudar na animação, que são deforme e outras coisinhas assim básicas. Vocês tiveram uma aula de efeitos especiais ou dublagem, algo assim? Então, efeitos especiais e dublagem a gente não teve, porque isso é a pós-produção e quem faz é o Copa. Mas, quando a gente acaba o curso, a gente tem uma visita ao Copa Studio e eles falam um pouquinho disso. Um dos animadores do Copa, ele faz a voz do irmão de Orel, é o Andrei. E lá ele fala um pouquinho sobre como é e tudo mais. Nos efeitos especiais também, tem uma parte em que ele para e explica mais ou menos como funciona e tudo o que eles fazem. Eu já vi... Essas animações têm vários jeitos de animar diferentes e esse traço é muito firme. E eu queria saber se vocês se sentem melhor animando pelo mouse ou pela mesa de desenhadora que vocês mais usam. Qual a forma que vocês mais usam de animar? Eu prefiro animar com o mouse. A melhor parte é desenhar. Eu desenho na mesa e eu animo no mouse porque eu tenho mais firmeza de fazer. Porque você vai posar os personagens, você não vai desenhar. Olha só. Quando você vai posar, você seleciona cada peça e vai acertando. Mas o tradicional é, obviamente, que eu não faço com o mouse porque eu não sou um monstro. Entendeu? Então, no geral, ela é uma exceção. Está bom, a sua turma é estranha. No geral, a gente anima na mesa até porque tem certas coisas que para fazer com o mouse é muito complexo. lá no estúdio todos os computadores têm uma mesa. para quem não tem a mesa, você se adapta a ela no estúdio. Parece mais difícil do que é. Parece bem mais difícil mas quando você pega ela na mão depois você coordenou o olho com a tela, com a caneta, já está tudo pronto. Eu entrei no Copa totalmente tradicional. A minha mídia é tradicional. então é lápis, papel, borracha, aquarela. Eu tenho a conexão com isso. E aí cheguei lá no primeiro dia e aí então é isso aqui que você vai usar para desenhar. Eu falei. É, adapto. É, verdade. Tem a mesa de luz lá também. O estúdio disponibiliza a mesa de luz para você fazer animação tradicional também. mas assim, eu super tive que me adaptar e foi assim, os primeiros dias você entra um pouco de desespero se você não... É, você fica assim, meu Deus, eu não sei desenhar. Eu desaprendi. Eu sabia em casa e agora eu não sei mais. Mas depois você vai acostumando e vai pegando de novo. É, tem gente que tem dificuldade de voltar. Fale, você aqui, esse menino aqui de laranja. é esse aqui. Boa tarde. Boa tarde. O meu nome é Juan. Boa, Juan. Então, eu quero saber, vocês falaram sobre estúdio escola e tal, eu quero saber sobre o mercado de trabalho, como é que está e como está sendo para vocês depois do curso. o mercado de trabalho de animação no Brasil tem melhorado muito e isso é perceptível. Tem empresas novas surgindo e empresas fazendo trabalhos que estão tendo uma visibilidade não só aqui, mas lá fora também. E isso está sendo incrível, a gente participar disso e observar isso acontecendo, sabe? Animações tipo Cupcake and Dino é uma animação que foi feita por um estúdio, na Bir do Estúdio, que é de São Paulo, e foi feito em São Paulo, saiu primeiro lá fora e agora estreou aqui no Netflix. Super Drags, que saiu agora, que é feito pelo Combo Estúdio, que é do Rio de Janeiro e que está irmão do Jorel, claro, Copa Estúdio. Lembrando, lembrando, dois alunos que fizeram estúdio escola, eles animaram Super Drags, então, assim, é, gente, vocês fazem o curso e vocês já saem animando. Quer dizer, eu sou aluno também, desculpa. Tem, tem, tem gente do estúdio escola, tem gente do estúdio escola no Copa, tem gente no Combo, tem gente na 2D Lab, então, tipo, é um meio que está crescendo no Brasil, isso é perceptível, e está sendo muito legal observar isso, sabe? Além dos estúdios, você também tem a possibilidade de trabalhar como freelancer, freelancer lá para fora, lá para os Estados Unidos, Canadá contrata muito, tem muita essa possibilidade, porque tem muitos artistas talentosos no Brasil e eles acabam fazendo, eles acabam trazendo os artistas para eles, por exemplo, o criador de Rio e de A Era do Gelo, ele é brasileiro, o animador, algum deles. Oi? Isso, Carlos Saldanha, então tem muito isso de eles levarem para lá por verem o potencial do brasileiro. Meu professor, por acaso, foi para Londres, né? Então, abandonou a turma, mas ele está lá. Exato. E, assim, filmes como Menino e o Mundo ganhando a visibilidade que teve, e, assim, como o mercado brasileiro ainda está evoluindo, a gente também recebe o reconhecimento do mercado lá de fora, entendeu? Então, às vezes, empresas internacionais contratam empresas nacionais para fazer animações para eles, assim, cenas que eles terceirizam e tem brasileiros fazendo coisas que, às vezes, tem filmes, séries que vocês estão vendo e que vocês não fazem ideia de que foi um brasileiro que animou e que estava lá fazendo. My Little Pony, o filme do My Little Pony tiveram diversas cenas que foram animadas no Copo Estúdio. Então, tipo, a gente foi fazer a visita e foi super legal, os caras abriram. Aqui, olha, a cena que eu fiz do My Little Pony e a gente ficou lá vendo. Pô, é muito legal, é um meio, um mercado muito maneiro. Oi, você? Oi, meu nome é Paulo. Oi, Paulo. Eu tenho 19 anos. Eu repeti, desculpa, a minha mãe me bateu ontem por isso. Mas, enfim, eu faço enfermagem e eu quero saber se eu posso animar meus pacientes. Animar? Brincadeira, a pergunta não é essa. A pergunta não é essa. Tipo, Doutores da Alegria? A pergunta não é essa. A pergunta é, caso eu faça design de jogos, em que a animação vai afetar? Vai me ajudar? Vai me atrapalhar? Vai ajudar, né? Todo jogo tem... É necessário um processo de animação. Assim, a movimentação dos personagens em todos os momentos, os loops, tudo isso, você precisa saber princípios de animação. E todo jogo tem as cenas entre as partes de jogo, que são animadas. Então, se eu fizer o estúdio escola de animação, eu tenho uma maior facilidade para poder fazer jogos no quesito de animar. É isso? Sim, você vai aprender princípios básicos da animação que são necessários para isso. Obrigado. vocês têm alguma formação com design, gráfico? Então, muita gente tem ou já fez. Eu sou técnica em publicidade e design e eu entrei também... Opa! Tem alunos também que fazem a faculdade de design. tem um aluno que faz animação de game, ele até trabalha já com isso. Mas o design dá uma visão maior da parte visual, que é a habilidade do Photoshop, um pouquinho de animação e edição, bem básico. Ajuda também com a parte estética, porque, quando você trabalha com animação e ilustração, essas coisas, a estética é uma coisa necessária. Então, tipo, você, quando estuda design, você aprende todos esses princípios, cores e formas. E, assim, quando, por exemplo, você constrói um personagem, existem formas, linhas, a melhor forma daquele personagem atrair a visão da pessoa que está assistindo. Entendeu? Então, pô, eu quero que ele seja um personagem... Você pode contar uma história com o design do personagem também. Ah, eu quero que ele seja um personagem fofo, amável, que as pessoas gostem dele. Eu dificilmente vou usar coisas muito retas, setas. Eu quero fazer uma coisa mais redonda, mais fofa, aquela coisa que dá vontade de apertar. Então, tipo, o design de personagem pensa muito nisso, né? E é isso. O design ajuda muito. Mas, assim, não é obrigatório. Não, não é obrigatório. É muito mais também da sua noção, da sua percepção. Antes da finalização do nosso design, da nossa história, a gente tinha a ideia de o curta ser sobre um arremessador de peso em que ele perde o emprego e ele começa a fazer delivery de batata, só que ele joga as batatas. Como ele tinha que ser forte, tem formas que atraem a sua visão para você perceber que ele é másculo, forte. Então, geralmente, é triângulo para baixo ou quadrado, retângulo, formas bem retas. Como ele falou, a índiazinha é meio fofa, então, ela mescla linhas retas com redondinho e coisas assim. O ET, ele é meio fofinho, meio bobalhão, então, ele é todo redondinho. Durante a aula de character design, a gente percebe muito isso. Além da forma, a cor também interfere muito. Se você quer um personagem bonzinho, cores mais claras, mais vivas, atrai o seu olhar. Se você quer um personagem mal, como aquele demôniozinho, ele é bem escuro, tem o preto interferindo, isso faz muito o que você vai ver ali. se for um personagem que não tem esse apelo visual, a história não vai passar o que ela exatamente quer. Pode perguntar. Então, é o que eu ia falar agora. É a última pergunta. É a última pergunta. Eu pego, pego. Eu pego. Ah! Eu fui à toa. É, depois vocês podem falar, se quiser. Oi, boa tarde. Boa tarde. Então, eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma animação atual. Pode ser nacional ou internacional que seja referência para vocês e por quê? Por que ela é referência? Então, o que eu consigo pensar é que está passando atualmente Steve Universe. Eu adoro Steve Universe. é incrível o carácter design, as cores, a história. Eu sou fã desde que começou e passa no cartoon, a maior parte do pessoal deve conhecer. Mas, assim, tem outros desenhos também. Alguns dos que eu gosto são antigos, porque eu gosto mais da animação tradicional, bem tradicional mesmo, tipo Tom Jerry, essas coisas assim. mais atuais. Eu gosto muito de Hora de Aventura e Hilda, que é um novo da Netflix, onde eles mesclam um cutout com animação tradicional e você não consegue nem perceber como troca, sabe? É, eu gosto muito também de Hora de Aventura, Gumball, que é um estilo de animação muito específico, mas muito bom. Da Netflix tem Castlevania, que tem umas cenas de luta que ficaram muito bem animadas. e na Netflix também tem One Punch Man, que é, tipo, referência para a cena de luta. Eu vi gente balançando a cabeça isso aí mesmo. One Punch Man, One Punch Man, que, tipo, o pessoal pensa ah, anime, só que, tipo, foi construído por pessoas de diversos locais, não só do Japão, é, tipo, é um filho de todos os animadores da atualidade. Então, tipo, é uma referência, então, tem relação a cenas de luta e tal. irmão do Jorel, com certeza. Assim, desenho completamente nacional e de qualidade. Não, não é puxando o saco, gente, é que realmente é muito bem feito, sabe? A qualidade técnica é algo, assim, absurdo. E eu acho que vale a pena ser lembrado. Bom, eu vou na mesma idade dele, que Steve Universo, assim, na atualidade, a minha paixão, o meu grande, sabe, que você olha e você fala meu Deus, eu estou tendo visibilidade em um desenho, sabe? É a mesma coisa que em Super Drags, é você poder se ver em um desenho animado, uma coisa que antigamente poucos faziam, sabe? Coragem, Cão Covarde, Dudu e Edu, que foi... Gravity Falls, Gravity Falls, é maravilhoso. Dudu e Edu, que foi o que mais me sabe, me moveu. Over the Garden Wall, que não... É, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Porque todo mundo aqui vê desenho e apaixonado, então a gente... A gente vai ficar aqui direto. Naruto, One Piece não, porque é chato. Não é chato. Fairytale, porque o poder da amizade sempre tem que ganhar. Isso é ótimo. Star versus as forças do nível do... Sim! Correção, One Piece é bom, mas você tem que ter paciência de assistir... Tem que ter paciência. Eu não tenho. É maravilhoso. Olha, eu parei de assistir no sétimo episódio e assim, eu já estava... Demora. A gente é incrível. Também tem Final Space, que também está na Netflix, que é uma série maravilhosa. Ela se conecta no final de cada episódio com o começo do próximo e você fica tipo... Simpsons e Futurama também é muito bom. Simpsons e Futurama também são ótimos. esse novo também da Netflix, que é o Desencanto. É hino demais. Também vale a pena assistir aos curtas produzidos pela Gobelan, que é uma escola de animação francesa. E assim, é bom ficar de olho nela, porque as últimas tendências de animação são lançadas ali e tudo mais. É algo assim, de outro mundo, feito por jovens, entendeu? É isso. Estúdio Ghibli, gente. O que eu estou falando aqui com elas, todas as animações do Estúdio Ghibli, o Castelo Encantado, tem o... Ah, eu esqueço os nomes. Eu tenho todos eles baixados no meu computador. O que que... A Viagem de Shihiro, o que que... Todos eles são lindos. O Coroço, é... Tonari no Totoro. Princesa Mononoke. A gente parou, começou a falar de anime. É, mas não dá, gente. Mas o legal é... Eu acho que a mensagem que tem que ficar é que... É você não ter uma barreira, assim, de... Ah, não, esse estilo aqui eu não vou... Porque não tem muito a ver comigo. Porque, às vezes, você se surpreende muito, sabe? Tipo, você pode conhecer um... Ah, não vou atrás de anime, não vou... Porque anime é não sei o quê, não sei o que lá. Eu acho que só precisa de uma pesquisa um pouco maior, entendeu? Você pesquisar e ver, porque é uma indústria gigantesca que rola no Japão e que pode te ensinar muita coisa, sabe? Acabou? Gente, acabou. É pra dizer que acabou? Poxa, é hora de dar? Tchau. Aí aparece o solzinho subindo assim, ó. Ah, não, é o solzinho descendo, gente. É tchau, não é oi. É a soleninha descendo. É a soleninha descendo. Então, é isso, gente. Foi maravilhoso. Muito obrigado pela atenção. Aplausos. 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 Obrigado.